Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje passando aqui na cidade de Água Preta, Pernambuco, cidade que fica aqui situada na Mataçu do Estado. Desde já agradecendo a todos vocês que estão acompanhando mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações. Portanto, pessoal, vamos fazer hoje um vídeo diferente aqui, mostrando aqui o centro e alguns bairros aqui da cidade, quase todos os bairros. Iremos passar aqui pelo centro, como já estamos passando aí, mercado público, passamos em frente à Igreja Matriz e bem pessoal, vamos visitar também o bairro Barra da Lama, vamos mostrar também o bairro do Cruzeiro, vamos mostrar o bairro da Coab, vamos mostrar o bairro da Liberdade e voltando ali pela Silvira Lessa e voltando novamente pelo centro para a gente concluir este vídeo. Portanto, fica aí até o final. A você que está chegando agora aí, deixa o seu like seguindo aqui à esquerda. Essa parte aqui, pessoal, já está asfaltada aí, asfaltada aqui agora há pouco. Mais à frente aí é o Parque Ecológico. Parque Ecológico que funcionava aqui na década de 90, né? Era bem movimentado aí este parque ecológico. Hoje tem algumas quadras aí de esportivo, né? De voleibol, futebol de areia, tem uma pista para a turma fazer caminhada. Você que já morou aqui em Água Preta aí, deixa seu comentário, você que hoje mora em outra cidade, outro estado aí, né? Vamos rever sua cidade, sua terra natal. Água Preta que fica aqui na cidade da Mata, na região da Mata Sul de Pernambuco. Faz divisa com Palmares, divisa com Joaquim Nabuco. É isso aí, pessoal. É aqui passando aqui, ó, na rua do Matadouro, né? O Matadouro Municipal, hoje se encontra aí interditado. Seguindo aqui em frente a você que está acompanhando aí, deixa o seu like. Hoje, 3 de junho de 2024. Hoje o dia tá chuvoso, neste momento está estiado, mas depois voltou a chover. É isso aí, ó, passando agora aqui em frente ao educandário imaculado da Conceição aí, ó. Fica aqui essa escola aqui, uma das melhores escolas aqui da Água Preta, aqui do lado esquerdo. Este aí é o educandário imaculado da Conceição. Vamos seguir aqui em frente, mostrando um pouco com mais detalhe hoje, este vídeo, mostrando aqui a princesa do Agreste, né? A princesinha do Una. A cidade de Água Preta. Vale a pena você rever o vídeo até o final. Vamos passar aí pelas principais avenidas avenidas, principais bairros. Só não vai dar para visitar hoje é o Dócia, nem o bairro Nova Água Preta, né? E nem a Mineral, mas os principais bairros aqui próximo iremos mostrar hoje neste vídeo. Vale a pena você conferir. E aí, segue o vídeo. Portanto, é isso aí, ó. Passando aqui, sentido agora, Barra da Lama. Vamos pegar, fazer o retorno e vamos diretamente ali para o bairro do Cruzeiro. Vale a pena você conferir, pessoal. Inclusive, eu não vi vídeo ainda do Cruzeiro do bairro lá em cima, né? Aqui tem uma imagem, uma estátua lá do Padre Cícero, né? Vamos visitar. Segue o vídeo aí, ó. Continuando aí, vamos que vamos. Vamos passar aqui em frente a antiga creche, né? A creche, pessoal, funcionava aqui, ó, há várias décadas, né? Agora está funcionando lá no bairro da Liberdade, a creche aqui da cidade de Água Preta. Hoje funciona aí uma escola, eu acho. Seguindo aqui, ó, nesta rua aqui, na cheia que deu em 2010, ficou tudo inundado aqui, pessoal. Isso aqui, ó, esse bairro aqui, conhecido como Bairro da Lama, né? Isso aí, ó. Vamos pegar aqui o acesso para Barra da Lama, vamos entrar à esquerda e vamos em frente. Mostrando mais detalhes aqui neste vídeo aí, você que está acompanhando aí, está revendo a sua cidade natal, a cidade de Água Preta. Mandar um alô, pessoal, para todos vocês que estão acompanhando aí. Por isso, pessoal, muito obrigado aí aos novos inscritos aí do canal. Tem chegado bastante gente, muito grato a todos que é inscrito aí do canal. Por isso, pedimos que você sempre deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você quiser ser membro do canal, pessoal, tem a opção aí, é só clicar. Agradecendo a todos vocês aí que estão acompanhando. Vamos que vamos. Este aqui, pessoal, é o bairro Barra da Lama, a rua Dantas Barretos, né? Seguindo aqui, passando aqui nas principais avenidas, hoje vamos mostrar os principais bairros aqui da cidade de Água Preta. Vale a pena você acompanhar este vídeo. Aí, ó, já estamos no mês de junho, já vamos formar aí um palhação, né? O palhação bem tradicional aqui no bairro, que é o Dona Zefa. Passamos aí em frente ao templo de Barra da Lama, ao templo da Assembleia de Deus. Portanto, vamos que vamos. Passando agora aqui neste momento no bairro Barra da Lama. Vamos sentido agora Praça Santa Teresinha. Vamos entrar ali em frente ao antigo clube Marinha Andrade. Vamos entrar à esquerda. Vamos passar no bairro Forrozão, onde está localizado ali também o campo municipal, né? O estádio municipal. Que fica ali no bairro Forrozão. Vamos que vamos. Portanto, é isso aí. Você está acompanhando aí este vídeo aí, bem completo, mostrando todos os bairros aqui de Água Preta. Com exceção, bairro Eudócia e Nova Água Preta, que não deu para filmar. Vamos passando aqui agora, pessoal, aqui a Praça Santa Teresinha fica aí do lado esquerdo. Supermercado Fênix aí, ó, do lado direito. Continuando aqui, ó, aqui já é a Rua Davi Madeira, centro de Água Preta. Mais à frente aí, ó, do lado direito, o clube municipal Marinha Andrade. Bem, pessoal, vamos entrar aqui à esquerda e vamos passar agora ali pelo bairro Forrozão. Passar ali pelo bairro Forrozão e vamos pegar um trecho ainda da P96, vamos entrar à esquerda e vamos subir ao bairro Alto do Cruzeiro. Vamos que vamos. Vale a pena você conferir este vídeo aí até o final. Sentido agora aqui, passar agora. Vamos entrar aqui à esquerda. Vamos passar aqui pelo bairro Forrozão. O bairro também que foi muito castigado aqui na enchente que deu em 2010. Essa rua aqui fica muito alagada, pessoal, quando tinha as enchentes, né, fizeram esta ponte aqui, melhorou um pouco. Portanto, é isso aí, ó, vamos agora aqui passando no bairro Forrozão. Aqui do lado esquerdo, ó, fica o estádio municipal. Campo de futebol. E aqui do lado direito é o bairro Forrozão. Vamos que vamos. Vamos pegar aí agora a P96. E vamos conhecer agora aí o bairro do Cruzeiro. Não vi vídeo ainda aqui no YouTube deste bairro, hein, do Alto do Cruzeiro. Vamos mostrar bem detalhado. Vamos mostrar lá a imagem que tem lá no final do bairro, em cima mesmo lá do bairro, né, a imagem do Padre Cícero. Portanto, é isso aí. Vamos que vamos. Pegando agora aqui a P96. Vamos entrar aqui à esquerda. Vamos sentido ao bairro do Cruzeiro. Vamos subir esta ladeira aí, pessoal. É um pouco alta, hein. Vamos que vamos. Portanto, aqui, ó, já é a subida do Cruzeiro. Vamos subir aí a ladeira. Você está acompanhando aí mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos mostrar os bairros de toda a Água Preta. Subindo aí, ó. Tem uma entrada aqui à esquerda que foi... Está encalçada agora. Olha aí, passando aqui a subida do Cruzeiro. Mandar um alô aí para o Irmão Zeca. Boa tarde aí, Irmão Zeca. Subindo agora aqui a ladeira do Cruzeiro. E vamos até... Vamos conhecer aí o bairro do Cruzeiro. Você que conhece este bairro. Você que já morou aqui neste bairro aí. Deixa o seu comentário. Bastante casas, né, tem neste bairro aqui, ó. Lembramos que logo após as enchentes de 2010. Este bairro ficou bem valorizado na época, né. Muitas pessoas construíram aqui. Vieram morar aqui. Compraram o terreno, né. Mas hoje, né. Olha aí a igreja Assembleia de Deus. As pessoas vão mais para o bairro Eldócio, Nova Água Preta, né. Vem de muitas casas por lá, né. Mais espaçoso, baixo, né. E este bairro aqui é um pouco alto. Como você está vendo aí no vídeo. Mas é isso aí. O objetivo do vídeo é mostrar hoje os principais bairros daqui da cidade de Água Preta. Vamos que vamos. Este é o bairro do Cruzeiro. Olha aí, tem bastante antena de telefone aí. Vamos que vamos. Já chegando aí em cima tem uma escola, tem uma quadra esportiva. E você vai ver a imagem aí do Padre Cícero. Isso aqui, pessoal, na década de 90. Eu lembro que em 94, 95, quando foi inaugurado aqui, ó. Este cruzeiro, o nome do bairro, né. Como você vai ver ali na frente, ó. Tem a imagem ali do Padre Cícero. Tem uma cruz. Aqui do lado esquerdo, uma escola municipal, ó. Este ginásio aqui foi construído agora há pouco aí, né. Aí antes, pessoal, aqui na década de 90, no ano de 94, 95, 96. Tem a feira aqui, pessoal, feira de artesanato, feira de sulanca. Era bastante movimentada aqui na época, né. Quem lembra aí? Se você lembra aí que já teve feira aqui em cima, pode deixar aí o seu comentário. Eu lembro, hein. Faz bastante tempo que eu não tinha vindo aqui, pessoal. Está aí feito o registro aí, ó. Este aqui é o Cruzeiro aí, ó. Que deu origem ao nome do bairro aí, ó. O Alto do Cruzeiro. Aqui, pessoal, já teve feira da sulanca aqui em cima, feira de artesanato. Na uma época aí, na... Eu acho que o ano que não escapei da memória, o ano era 94, 95. Quem lembra aí, pode deixar o comentário aí, ó. Portanto, é isso aí, ó. Este é o bairro do Cruzeiro. O Alto do Cruzeiro. Aqui em cima, como eu já falei, né. Já teve feiras. Teve vários eventos aqui em cima. É isso aí. Agora vamos descendo aqui, ó. Ladeira. E a visão aqui é muito massa. A visão de quase toda a água preta aqui de cima. Portanto, é isso aí. Você acompanhou aí. Está acompanhando aí o bairro do Cruzeiro. Vamos descer agora. E vamos sentido aí. PE 96. Vamos pegar agora o bairro da Coab. Iremos passar no bairro da Coab. E bairro Joaquim Coutinho. Iremos passar lá em frente à Escola Arto Neto. Vamos mostrar aí um pouco aí dos principais bairros aqui da cidade, né. Vamos que vamos. Você está acompanhando hoje aí mais um vídeo aqui na cidade de Água Preta. Olha aí uma igreja católica. O tempo hoje está nublado, né. Lembrando que hoje é 3 de junho de 2024. Este é um vídeo mais recente aqui da cidade de Água Preta. Aí está a igreja Assembleia de Deus. Entrando aqui à direita tem várias casas, várias ruas também, pessoal. Este bairro aqui é bem populoso. Portanto, é isso aí. Você está acompanhando aí mais um vídeo aqui no canal. E hoje mostrando aí todos os bairros aqui da cidade de Água Preta. Principalmente estes bairros aqui mais próximos aqui do centro, né. Só ficou Eldócio e Nova Água Preta e Mineral que não deu para mim. Mas vamos que vamos. Vamos mostrar aí. Vale a pena você conferir o vídeo aí até o final. Como vocês podem ver aqui, esta ladeira aqui é um pouco alta, hein. Tem que ter muita atenção aqui. Principalmente de moto, né. Para evitar acidentes. Lembrando que a visão daqui é bem bonita mesmo aí. Dá para ver um pouco da cidade aí embaixo, né. Dá para ver o centro, dá para ver o campo de futebol. Dá para ver aí o bairro Forzão. Vamos que vamos aí. Ah, você que está chegando aí, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos que vamos. Vamos pegar agora aí a P96. Vamos sentido agora a Trevo da Coab. E vamos visitar ali o bairro da Coab. Vamos passar em frente ao cemitério. Um pouco do bairro da Coab e o bairro Joaquim Coutinho. Segue o vídeo. Aqui, ó. P96, sentido litoral à direita. À esquerda aí, sentido Palmares. Aí, à frente aí, é o bairro Forrozão, pessoal. Aí, ó. O bairro Forrozão. Fica aí do lado direito. Vamos que vamos. Mais à frente aí, tem a entrada do centro da cidade, né. À direita. À esquerda, você vai diretamente para o Engenho Eldorado. Vários engenhos aí da zona rural de Água Preta. Vamos que vamos aí, ó. Passando agora aqui pela P96. Vamos chegar ali no Trevo da Coab. Continuando aí. Vamos que vamos. Você está acompanhando aí mais um vídeo aqui no canal. E hoje mostrando com mais detalhe aí toda a cidade de Água Preta e seus bairros. Passarela, que dá acesso ao centro da cidade, né. E o bairro da Joaquim Coutinho. Aqui é o famoso Trevo. Tem um letreiro aí. Trevo da Coab. Vamos entrar aqui à esquerda e vamos passar agora aqui pelo bairro da Coab. Vamos que vamos. Portanto, aqui, ó. Já está asfaltada aqui esta rua. Ficou bem legal. Vamos que vamos. O bairro agora da Coab aqui, ó. Mais à frente ali, pessoal, é o cemitério da cidade. Você que já morou aqui neste bairro, você que conhece este bairro aí, deixa seu comentário, deixa o seu like e pode comentar de onde você está morando hoje, de onde você reside. Vale a pena você rever aí a sua cidade natal. Bem, pessoal, aí, ó. Mais à frente aí é o cemitério da cidade. Aí está o cemitério da cidade de Água Preta. Parque, cemitério Parque da Saudade. Continuando aqui, ó. Vamos subindo aqui, sentindo aí o bairro Joaquim Coutinho. Continuando aqui pelo bairro da Coab, né. Aqui está tudo asfaltado agora aí, ó. Ficou bem legal mesmo aqui esta rua, né. As principais ruas aqui de Água Preta estão sendo asfaltadas. Ficou bem legal aí para a cidade. Seguindo aqui, pessoal, vamos que vamos. Mostrando aqui mais detalhes aqui das principais avenidas de Água Preta. Vale a pena você conferir o vídeo aí até o final. Vamos, na próxima entrada ali, entrar à esquerda. E vamos pegar lá em frente ao Colégio Arthur Neto. Segue o vídeo. Passando aqui nos principais bairros de Água Preta. E você está acompanhando aí tudo no canal, né. Tudo neste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Portanto, vamos entrar aqui à esquerda. Você, à direita aí, você vai sair lá na caixa d'água, né. Mas vamos entrar por aqui, ó. Aqui também, também está asfaltado aqui esta rua. Passando aqui em frente à Assembleia de Deus. Vamos, seguindo aqui em frente. Está aí o Templo da Assembleia de Deus aqui do bairro da Coab. Aqui já é Joaquim Coutinho. Passando agora aqui no bairro Joaquim Coutinho. Vamos entrar aí à esquerda. Lembrando que aqui está tudo asfaltado aí, pessoal. Você que não conhecia aí, já faz tempo que passou por aqui, ó. Ficou bem legal. A direita aí não está asfaltada, não. Aqui à esquerda, descida até lá na P96, está tudo asfaltado. Aqui do lado direito aí é o Colégio Municipal Arto Neto. Arto Neto de Queiroz, né. Seguindo aqui em frente. Vamos descendo agora aqui. Pegar a P96. Está aí a rua José Alves da Silva. A rua à direita ali, né. Próxima rua aí à direita é a Rua da Gaia. Se você conhece esta rua aí, se você já morou aí, deixa seu comentário aí, ó. Essa rua aqui à direita, pessoal, é a famosa Rua da Gaia aqui na cidade de Água Preta. Vamos descendo aqui na Travessa Juarez Lins de Holanda. Vamos sentindo aí a P96. Como vocês podem ver no vídeo aí, está tudo asfaltado aqui. Ficou bem legal mesmo aí. Bem legal para circular aqui nos principais bairros da cidade de Água Preta. A frente aí, pessoal, tem a passarela aí, ó. Que vai passar aí em cima da P96, né. Para você ter acesso ali ao centro da cidade. Aqui tem uma visão bem legal. Ali do lado direito, o Colégio Estadual Escola João Vicente de Queiroz, né. Tem um ginásio de esporte agora lá. Aqui, ó, dá para você ver o letreiro. Inclusive, eu vou botar a foto da capa, essa imagem tirada daqui. Segue o vídeo. Continuando aí, vamos que vamos. Saindo agora aqui do bairro Joaquim Coutinho. Vamos pegar aqui a P96. Vamos entrar aqui pelo Trevo e vamos passar pelo centro. Vamos entrar à esquerda pela rua Padre Cícero. Vamos passar ali por trás do fórum da cidade. E vamos sentindo agora, pessoal, ao bairro da Liberdade. Segue o vídeo. Aqui já é a P96, né. Você sempre vê aí que é bem movimentada aí todos os dias esta P, esta rodovia. Aqui o Trevo, acesso à cidade. Vamos, vamos que vamos. Vamos entrar aqui, passar agora pelo centro da cidade. Vamos entrar aqui pela rua Padre Francisco, né. E vamos sentindo o bairro da Coab. Vamos passar lá pela rua Coronel Veríssimo. E na volta vamos voltar aqui pelo centro e encerrar o vídeo aqui. Tá ok, pessoal? Segue o vídeo aí. Vamos que vamos. Aqui esta é a rua Padre Francisco, ó. Esta rua aqui é bem legal, rua bem calma, né. Seguindo aqui em frente. Vamos que vamos. A você que está chegando agora aí, não esqueça de deixar o seu like, deixa seu comentário, ativa as notificações. Se não for inscrito aí, se inscreve no canal. Portanto, é isso aí. Passando hoje pelo centro e pelos principais bairros da cidade de Água Preta. Você está acompanhando aí num só vídeo e atualizando a data hoje aí. Hoje é 3 de junho de 2024. Vídeo mais recente aqui da cidade de Água Preta. Vamos até o final aí, pessoal. Mais à frente aqui, ó. Aqui do lado direito é o fórum, né, da cidade. Aqui do lado direito é a antiga Telemar, né. Posto da Telemar. E aqui é a Ladeira do Cristo, rua Silveira Lessa. Vamos que vamos. Passando hoje aqui pelas principais avenidas de Água Preta, principais bairros, mostrando os bairros mais próximos aqui da cidade. Segue o vídeo. Aqui, ó. Ladeira do Cristo, rua Silveira Lessa. Vamos entrar aqui à esquerda, rua Coronel Veríssimo. À direita aí é a Silveira Lessa. Na volta iremos passar por aí, pela Silveira Lessa. Vamos entrar aqui, ó. Rua Coronel Veríssimo. Também está asfaltada aí, pessoal. Vê aí, ó. Água Preta ficou bem legal mesmo aí com essas ruas asfaltadas, né. Deu outra cara aí a cidade. Segue o vídeo. Portanto, é isso aí. Você está acompanhando aí toda a cidade de Água Preta. Os principais bairros. E vendo como é que está, né. Vale a pena você recordar. Vamos que vamos. Esta é a rua Coronel Veríssimo. Vamos, sentido ali, trivo. Pegar um pequeno trajeto da PE 96 e vamos entrar ali até o bairro da Liberdade. Bairro Carolina. Seguindo aqui em frente, passando aqui pela Rua Coronel Veríssimo. Aqui tem um palhação, né. Aqui tem uma bem tradição na época do São João, né. O Arraiá da Coronel, né. É isso aí, ó. Passando aqui na Rua Coronel Veríssimo. Vamos que vamos. Vamos mostrando hoje as principais avenidas aí da cidade de Água Preta. Deixa o seu comentário aí. Você se conhece esta rua. Se já morou aqui nesta rua. Se já morou aqui na cidade de Água Preta. Tem parentes. Pode comentar aí, pessoal. Deixa o seu comentário. Deixa de onde você... Pode falar de onde você está hoje, né. Vamos que vamos. P.E. 96, sentido aí Palmares, né. Vamos entrar ali no posto à esquerda e vamos visitar agora o bairro da Liberdade. Seguindo aqui em frente, vamos que vamos. Portanto, aí, ó. Passando agora aqui pela P.E. 96, vamos entrar aqui à esquerda. Bairro da Liberdade. Um bairro bem tradicional, um bairro bem populoso. Segue o vídeo aí. Você está acompanhando agora aí o bairro da Liberdade, bairro Carolina. Vamos que vamos. Algumas ruas estão interditadas aí, né. Estão em reforma, pessoal. Não vai dar para a gente passar mostrando todas as ruas, né. Vamos mostrar as principais só aqui, tá ok? Subindo aqui, ó. A creche da cidade aí funciona aí mais à frente aí do lado direito. A creche Jonas Thompson, né. É, a creche da cidade de Água Preta. Seguindo aqui, ó. Vamos que vamos. Este é o bairro da Liberdade. O templo está nublado aí, como vocês podem ver no vídeo. Iremos fazer esse vídeo aí bem legal aí para mostrar hoje. 3 de junho de 2024. Portanto, aí, ó. Do lado direito, a creche municipal. Mais à frente aí tem duas igrejas, né. Tem essa igreja pentencostal aí, ó. Mais à direita. É a igreja Assembleia de Deus do bairro da Liberdade. Seguindo aqui, mostrando agora o bairro da Liberdade. E você acompanhando tudo aí no canal. Mas, ao lado direito aí tem um açude embaixo, né. Tem um açude, quem não lembra, né. Aqui, ó. Tem um... Do lado esquerdo tem uma pracinha aí, ó. Praça bem legal aí no bairro. Aqui no bairro da Liberdade. Vamos que vamos. Até se asfaltar aqui, vai ficar legal também, hein. Seguindo aqui, mostrando hoje o bairro da Liberdade. Já passamos pelo centro. Já passamos por Barra da Lama. Jiquiá. Bairro da Coab. Bairro Joaquim Coutinho. E agora estamos mostrando aqui o bairro da Liberdade. O bairro Carolina. Segue o vídeo. Se você já morou aqui. Se você tem parente aqui, ó. Deixa o seu comentário. Deixa o seu like. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Hoje mostrando um pouco dos principais bairros da cidade de Água Preta. Quase todos, né. Só ficou Eldonça e Nova Água Preta. Mas se você quiser acompanhar aí, tem vídeo aí no canal que eu fiz com o drone, né. Mostrando quase todos os bairros. Aqui, ó. Do lado direito já tem uma escola aqui também. Uma escola municipal. Não sei se a Índia funciona aqui ou se funciona lá no bairro Nova Água Preta, né. Mas é isso aí. Aqui é um bairro bem legal. Muito alto aqui a saladeira. Vamos entrar à esquerda, pessoal. Aqui parece que estão em reforma ali embaixo, né. Não dá para passar no momento. Mas é isso aí. Está feito o registro. Mostrando aqui hoje, aqui no momento, o bairro da Liberdade. Continuando aí o vídeo. Vamos que vamos. Passando aqui pelas principais avenidas do bairro Liberdade. Vamos descer. Vamos pegar ali a P96 e vamos entrar à esquerda. Jiquiá. Vamos pela Silveira Lessa e vamos até o centro. Para a gente finalizar este conteúdo. Vale a pena você conferir aí até o final. Hoje foi mostrando todos os bairros aqui da cidade de Água Preta. Pernambuco. Vamos que vamos. Rua aqui está bem movimentada. Muitos carros parados aí. Vamos pegar ali o acesso à direita e vamos até ali a P96. Estamos passando aqui pelo bairro da Liberdade. Portanto, é isso aí, pessoal. Em média, 31 minutos este conteúdo, né. Mostramos aí os principais bairros da cidade de Água Preta. Vale a pena você conferir até o final. Tempo bem nublado hoje aí. Hoje é 3 de junho de 2024. Vai, o bem legal aí. O bairro da Liberdade. Seguindo aqui, ó. Vamos até aí o trevo. Pegar um pouco aí da P96. Vamos entrar pela Silveira Lessa, pelo bairro de Jiquiá. Vamos que vamos. Portanto, é isso aí. Você está vendo aí todos os detalhes aí neste vídeo. Olha aí, o gás aqui é R$ 79,99. Seguindo aqui, enfrenta aí a Praça de Mototaxi. Ali, afrenta a Borracharia do Borracha, restaurante. Portanto, mais afrenta ali a Casa do Olho aí do nosso amigo Cecílio, da Elita aí, hein, Cecílio? Valeu aí, Cecílio. Seguindo aqui, pessoal, pela P96. Vamos entrar aqui à esquerda. Vamos passar aí pela Silveira Lessa. Vamos que vamos. Agradecendo a vocês aí que estão acompanhando este canal. Muito obrigado aos novos inscritos aí. A você que está chegando agora. Se ainda não é inscrito aí, pessoal, se inscreve. Se quiser ser membro aí do canal, tem a opção aí, é só clicar. Valeu mesmo aí por acompanhar os nossos trabalhos. Aqui, ó, templo matriz da Assembleia de Deus, na Rua Silveira Lessa. O bairro aqui é Jiquial. Opa, já está começando a chover. Vamos que vamos. Rua Silveira Lessa, aqui tem pizzaria. Portanto, é isso aí. Vamos mostrando aqui todo o movimento hoje aqui na cidade de Água Preta. Lembrando que esse horário aí já passa de 1h30 da tarde. E hoje é 3 de junho de 2024. Lembrando que aí mais à frente à esquerda era onde funcionava o antigo colégio Padre Francisco, né? Entrava aqui à esquerda, pessoal, aí, ó. Mas na enchente de 2010 foi todo destruído. É isso aí. Vamos que vamos. Mostrando aqui com mais detalhe hoje em todos os bairros da cidade de Água Preta. Mais à frente aí já é a subida, a famosa Ladeira do Cristo, né? Mas aqui é a Rua Silveira Lessa. Aí um templo aí. Acho que é do Doutrina de Cristo. Subindo agora aqui, ó. Vamos chegando aí ao centro. Para a gente finalizar este conteúdo. E desde já agradecendo a todos vocês que acompanhou aí mais um vídeo aqui no canal. Valeu mesmo. Vamos que vamos. Portanto, aqui, ó. Do lado direito tem a imagem aí do Cristo Redentor. Aí a imagem do Cristo Redentor. Aqui do lado direito é o fórum. Aí é a prefeitura. Os prédios públicos é tudo aqui pelo centro. Seguindo aqui em frente. Você está acompanhando agora aqui o centro da cidade de Água Preta. Aí do lado direito é o famoso Thundercat, né? É um clube recreativo que tem aqui na década de 80, década de 90. Se você lembra aí, ó. Pode comentar aí. Deixa seu comentário. Portanto, é isso aí. A frente aí é o centro. Já passei por aí. Vamos entrar aqui. Vamos finalizar este conteúdo. Valeu, pessoal. Agradecendo a todos vocês. Valeu. E até a próxima. Valeu. Fica com Deus.